Oi meu povo, seja bem-vinda ao nosso canal Cacto da Mamá Hoje a gente vamos fazer diferente Eu hoje agora vou começar aqui agora mandando um abraço Pra Ionara Francisca de São Paulo Muito obrigada minha querida por ter se inscrevido no nosso canal Um beijo, um abraço pra você aí Todos de São Paulo que estão assistindo o nosso canal Um abraço, estou muito grata por cada um que se inscreveu Que é da Ionara de São Paulo, viu pessoal? Que não colocou o nome, mas muito obrigada Eu sei que tem pessoas assistindo, mas não colocou o nome, né? Que é da Ionara de São Paulo E outra também, Cris do canal Jardim Encantado Cris, muito obrigada por assistir nossos vídeos E um abraço Cris, que Deus continue te abençoando Muito obrigada por ter assistido nossos vídeos Ter se inscrevido no nosso canal, muito obrigada Que Deus continue e abençoa-lo cada um Eu quero falar pra vocês que teve mudança no canal, né? Como eu já falei no vídeo anterior do Poltrona Que a gente mudou o nome do nosso canal Mas eu decidi por bem pra continuar mostrando As aventuras da nossa cidade que a gente gosta bastante, né? A gente gosta muito de andar pela serra, cachoeira E a gente também tem vontade de mostrar isso pra vocês Vocês que estão aí, que não conhecem direito a nossa cidade E outros que conhecem, né? Que já estão distantes pra conhecer melhor E também minha rotina Continuação do Enxoval Que eu quero mostrar pra vocês, né? Decidimos por bem abrir outro canal Aí a gente vai deixar o link abaixo de todos os vídeos Na descrição do vídeo A gente vai deixar o link Se você sentir a vontade O desejo de conhecer, né? Os vídeos que a gente vai postar lá Conhecer melhor cada coisinha, né? Muito agradecida por cada pessoa que anda lá Se inscrever, né? Curtir os nossos vídeos Vamos deixar aí o link E muito obrigada, né? Por vocês fazerem isso Quem tiver a vontade de querer ir lá Vai se chamar Mamá Oliveira A gente mudou, né? Ficou Cactos da Mamá esse Porque a gente vai focar nessa área E o outro vai chamar Mamá Oliveira Pra ficar mais fácil pra vocês entrarem lá E curtir o canal, né? Iremos postar sim vídeos também toda semana Eu espero que vocês gostem Muito obrigada desde já Quem entra lá, curte e se inscrever Viu, pessoal? Obrigado desde já Que Deus abençoe cada um de vocês E vamos lá pro vídeo Olá, pessoal que curte o canal Cactos da Mamá Olha aí eu mais uma vez Espero que dessa vez eu venha falar um assunto Que ajude Ajude A muitas outras pessoas Que também estão no cultivo De cactos e suculentas Assim como nós Na verdade Hoje vamos falar sobre um problema Que ataca, afeta 100% Dos cultivadores de cactos Que problema é esse, Lucas? Esse aqui Vou mostrar pra vocês As coxonilhas Olha pra situação desse cacto Observe Esse cacto Se ele não for tratado Bem tratado Para combater essas coxonilhas Ele vai acabar morrendo Vou acabar perdendo esse cacto aqui Mas tem esses problemas aqui Que felizmente Tem como A gente ver Tem como tratar Mas E aqueles problemas Que a gente não pode ver Aqueles que está escondido Aqui embaixo Muitas vezes É por algum problema Que esteja acontecendo aqui Onde não conseguimos enxergar Que ocasiona tudo isso aqui Tudo isso que vocês Vocês estão vendo aí Vamos falar hoje Sobre Uma praga Que aterroriza o cultivo Sobre A coxonilha De raiz É uma praga Que se não for combatida Da forma devida Pode acabar Acabar Com o seu cultivo E é algo Que nós Uma praga Que nós devemos Declarar praticamente Guerra Temos que combater Elas com as armas Que tiver a nossa disposição Vamos falar Eu acho que esse vídeo Para não ficar muito longo Nós vamos dividir ele No mínimo Em umas três partes Vamos Eu vou mostrar para vocês Aqui no meu cultivo Como eu faço Para combater essa praga Muitas pessoas pensam Que é só isso aqui Ó Tudo muito belo Tudo muito bonito Tudo florido Sabe Pensa que é só Regar Trocar o substrato Regar E deixar Lá no sol Que elas vão ficar Assim para sempre Não pessoal Tem também Seu lado ruim O lado trabalhoso Que se você Não cuidar Dessas plantinhas Da maneira devida Você toma o prejuízo Porque elas Vão acabar morrendo Porque essas pragas Se você não cuidar Da forma correta Elas matam Elas matam Elas matam Mesmo Eu vou mostrar Para vocês Aqui Esses dois cactos Aqui Essas mamilares Essa daqui Só para vocês Terem uma noção Ela estava maior Do que essa aqui De repente Ela ficou assim Meia esmilinguida Ela começou Os mamilos Ficaram mais Compactos Estava maior Do que essa Agora a diferença Está nítida Alguma coisa Aconteceu com ela E o que eu acho Que seja Inicialmente Como estava no inverno Eu achei que poderia ser Dormência Dormência Porque aconteceu Tanto com uma Quanto com a outra Olha a diferença Aconteceu Tanto com uma Quanto com a outra Mas Já está afindando O inverno Já está quente Aqui Coloquei até um sombrito Aqui atrás Para proteger Um pouco Os cactos Eu estou suspeitando Que possa ser Cochonilha de raiz Cochonilha de raiz Nesse momento Vou mostrar Para vocês Como a gente Acostuma Tratar Esse mal Terrível Que ataca O cultivo Ó Esse é um É um dos métodos Que você pode fazer Primeiro Você tem que tirar O substrato Para você poder Analisar as raízes Para ver se tem Alguma praga Vamos tirar aqui Está molhado Um pouco Porque choveu Choveu bem Essa madrugada Estava garoando Ó Veja como o substrato Ele vai se desfazendo Ó Porque ele não Fica compacto Pessoal Isso é algo Necessário Para você ter Um diagnóstico Preciso Você precisa Descobrir a causa O porquê Que a planta Ela não está Desenvolvendo Ela está parada No tempo Então você tem Então você tem Que analisar Ah Mas a planta Ela vai ficar Debilitada Ela vai sofrer Com isso Vai Mas ela vai sofrer Mais ainda Se for Questão de Cochonilhas E você Deixar E você Não combater Essa praga Da forma Que se deve Combater Eu estou Procurando Aqui Olha Se for Infestação De Cochonilhas Pode ser Que seja Muito pouca Mas aqui Eu já Encontrei Um vestígio Um vestígio Um vestígio Eu acho Que a câmera Não vai dar Pra pegar Porque é Muito pouco Porque é Muito pouco Mesmo Só sinais Que elas Podem estar Por aqui Eu estou Encontrando Tem também A A Casca do ovo Que como Ela é branca Também Acaba Se camuflando Digamos assim Né Infelizmente Nesse processo Algumas raízes Não tem como Elas Elas Acabam Se rompendo Elas Acabam Se rompendo Não tem jeito Mas depois Ela Aqui Ela se Regenera Pessoal Eu vi aqui Um pequeno Vestígio Não dava Pra 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 mostrar Porque Era muito Pequeno Mas mesmo Assim Só por Precaução Ó As raízes Estão Bem Estão Saudáveis Eu vi Um pequeno Vestígio Como se fosse De coxonilha Por aqui Como eu disse A casca do ovo Ela interfere Bastante No diagnóstico Pra você Dar um diagnóstico Preciso Porque ela Também é Branca Mas tem Tem uns Pontos Aqui Aqui Encontrei Observem Aqui Tá dando Pra mostrar Aí Tá dando Ó Aqui Tá focando Aqui ó Eu vou tentar Botar a praga Aqui Ó Esse pontinho Branco Aqui ó É uma coxonilha De raiz Então O que acontece Aqui Aqui ó Pronto É uma coxonilha De raiz Qual o primeiro passo A tomar Primeiro Eu vou Descartar Todo esse substrato Todo esse substrato Aqui Eu vou descartar Eu vou Lavar as raízes Aqui encontrei Outra ó Encontrei outra Aqui Na unha Do meu dedão Deu pra focalizar? Então É O que eu Poderia Estar suspeitando A questão De podridão Não é Já foi Diagnosticado Que tem coxonilha Sim De raiz Aqui Eu vou Lavar Essa parte Aqui E Depois Vou colocar Ela Em uma solução Pra poder Matar Essas pragas Que estão Aqui ó Pode estar Grudadas Aqui Nas raízes Mas antes Disso Uma coisa Que pode Acontecer Uma que Cometemos Pecamos Bastante É você Comprar o cacto Ele vem Geralmente no pote Onze No pote Sete No nove Você Pra que a planta Ela não sofre Não sofre muito Você tira Do jeito Que tira Ela Do potinho Você coloca Em outro potinho Maior Sabe Não tira Aquele torrão Que vem E muitas Vezes Ela já Vem Com essas Coxonilhas Ela já Vem Alastradas Ali Você Por não Por falta De atenção Ou por desconhecer Acaba Só simplesmente Tira Com torrão E tudo Coloca No outro Recipiente Preenche Com seu Substrato E pronto E aquele Mal Fica ali A planta Vai desenvolvendo E daqui a pouco A planta Começa a mirrar Começa a ficar Debilitada Começa a ficar Fraca E você Muitas vezes Pensa que É Falta de rega Você acaba Regando Ela de novo Novamente Porque acha Que Ah Eventualmente Aí posso Ter esquecido Ou como Tá quente Pode O substrato Ter secado E ela ficou Debilitada E vai E rega Novamente Isso é uma Coisa comum Que acontece Isso acontece Principalmente Comigo Comigo Aqui Muitas vezes Acontece Isso Outra coisa Que vocês Devem entender É Muitas das Vezes Não é Falta de rega E não é A coxonilha Mas muitas Vezes É até Podridão Mas você Por já Tá Com aquilo Pode ser Coxonilha Na cabeça O que você Faz Você pega E vai Regar A planta De novo E o substrato Fica úmido E vai acabar Prejudicando Mais ainda A planta Porque ela Vai manter Úmida E a podridão Vai se Alastrar Muito mais Rápido Então O que eu Recomendo É você Desenterrar Desenterrar Ela Você analisa As raízes Ver se as raízes Estão saudáveis Se não tem Nenhuma Podridão Não tendo Podridão Você vai analisar Ver se não É caxonilha De raiz Se ver Que é A caxonilha De raiz Então Você Trata ela Como nós Vamos fazer Agora E depois Você replanta De novo Ah mas a planta Vai sofrer Ela vai sofrer Um pouquinho Sim Porque algumas raízes Vão se quebrar Nesse processo Mas melhor Quebrar umas raízes Você continuar Com a sua planta Do que Deixar essa praga Alojada ali E acabar perdendo Sua planta Não é verdade Mas vamos Para o processo Vamos dar uma pausa Vou lavar As raízes E neste instante Nós voltamos Queridos Voltamos Lavei Lavei a raiz Tirei aqui O que deu Para tirar A água Por cima Acabou Pegando Um certo Pontinhos Brancos Porque Não tinha Muita 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 Mas tinha Uma quantidade Considerável De coxonilha De raiz Vamos colocar Agora na solução Aqui Essa solução É feita Com Um carrapaticida Que eu utilizo Para controlar Tanto as coxonilhas De raiz Como Essas outras Espécies De coxonilhas É o barragem Utilizo aqui O barragem Mas tem também O cautrinho E Já tem outras pessoas Que não gostam De fazer uso Desse tipo De Eu esqueci O nome Que dá Esse Esse tipo De veneno Digamos Assim E utiliza O detergente O detergente Bilui O detergente Na água Com o vinagre Mas como Eu Eu sou uma pessoa Que eu gosto De uma coisa Assim Mais forte Que eu gosto De ver Fazer No ação Que a ação Seja feita logo Porque até mesmo Porque coxonilha De raiz Você não pode brincar Porque você vai Enterrar A raiz Novamente E você não sabe Se por acaso Não matou A coxonilha Ela volta A se alastrar Novamente Mas uma coisa Enquanto ela Está aqui Enquanto ela Está aqui É Uma coisa Também Quando Está infestado Que você perceber Diagnosticar Que possa ser Coxonilha De raiz O recomendável É você Separar A planta Colocar Ela separada Das outras Porque infelizmente Essa praga Ela pode passar De planta Para planta De caqueiro Para caqueiro E acabar Se alastrando Por todo O seu cultivo O caqueiro O recomendável É você Lavar ele Se for possível Depois você Passar a água Com a solução Dentro Também é ótimo Outras pessoas Preferem descartar O caqueiro Mas como você Pode não Disponibilizar muito Você faz uma Devida Limpeza nele Para então Depois você Voltar a usar Novamente O substrato Como já disse O ideal É você Descartá-lo Não usar mais Não usar mais E trocar Por um substrato Novo Aqui Eu vou esperar Só uns minutinhos Eu vou deixar As raízes secar Porque nesse processo Nesse processo Pode ocorrer Danos Algumas raízes Se quebraram Se quebraram Então para evitar A podridão Sabe Um fungo Se alojar ali E acabar Tendo podridão Na raiz E também Vim desenvolver Outro mal Para a planta Eu vou deixar Ela secar E depois eu vou fazer O remplante Novamente Ok Bem Esse foi o vídeo De hoje O vídeo De hoje Muito obrigado Pela atenção Obrigado Pela paciência Se você gostou Achou esse conteúdo Relevante Então Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe Para outros Colegas Amigos De cultivo Que você tenha Para que O youtube Ele veja Que o nosso conteúdo Realmente é um conteúdo Que tem relevância E possa indicar Também para Outras pessoas Ok Que semelhantemente Como eu sempre digo A cada um de nós Amamos e cultivamos Cultivamos Os cactos E as suculentas Vai ter a parte 2 Que eu vou mostrar Um outro passo Que é muito comum Que as pessoas Acostumam fazer E que eu também faço Aqui no meu cultivo Continue Conosso no canal Cactos da mamá Valeu gente Tchau, tchau